Fala rapaziada, beleza? Deserte que trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vou falar um pouco das mudanças que rolaram no Global Labs no dia 8 do 10 de 2021 e também o Late Night da PA, um talk show que eles tem aí com os desenvolvedores que eles contam algumas novidades que estão por vir no jogo então pra você não perder mais nenhuma novidade do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, deixar o comentário compartilha esse vídeo com algum amigo seu e também na descrição do vídeo vou deixar os links aí pra vocês da Twitch, segue lá no canal da Twitch, se quiser dar um sub pra apoiar, vou agradecer demais link pra você comprar o Black Desert e também o link do Pet Notes aí se você tiver interesse em dar uma lida melhor nele beleza? Vou fazer um vídeo rápido e espero não demorar muito Bom, o que que teve no Global Labs hoje? Mudanças na Domadora, é ela que tá tomando o reboot essa semana e eu vou passar pra vocês também qual é o cronograma das mudanças, eles passaram pra gente, beleza? então tem aqui o reboot da Domadora, eles contam a história dela e tal, também teve uma mudança no Striker, nada demais tem o videozinho, o vídeo já tá no canal, se vocês quiserem dar uma olhada aí no canal tem todos os vídeos que rolaram, Domadora, Cavaleira das Trevas, Valkyria e Shai os quatro vídeos estão no canal, dêem uma olhada aí no canal que vocês vão encontrar o vídeo delas, né? do reboot da classe, assim, o trailer, né? do preview do reboot teve as mudanças aqui que eles fizeram na Domadora, bastante coisa mudou não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim, se você joga de Domadora e pôde testar dê um feedback aí nos comentários, com certeza a galera vai gostar e é isso, é, bom, basicamente muita coisa mudou dê uma olhada no trailer, tá bem legalzinho também teve bastante skill, foi bufada, né? obviamente pra isso que serve o reboot, eles estão bufando as classes mudança na sucessão e no despertar da Domadora bem bacana, teve mudanças na Shai também não é ainda o reboot, né? que ela coloca, aquela monta do boomerang que sai voando que é bem legal, vejam o vídeo aí que tá no canal também teve essa mudança aqui, acho que é do Sage e eles estão colocando um conteúdo novo que é o Playground Misterioso do Cientista Maluco de Marni esse Playground Misterioso eu acredito que seja o evento de Halloween no Playground Suspeito de Marni onde gritos bizarros voltem a ser ouvidos quando a escuridão assustadora cai muitas criaturas estão preparadas para aparecer no mundo de Airship Romance número Doni, não sei mas é isso, né? foi traduzido do coreano, então não fica 100% a tradução tá bem legal, cara, assim, o evento de Halloween bem bacana mesmo, visualmente muito bonito, né? como tudo no BDO é bem bonito e é isso, para o Halloween Médicientista Marni, o Cientista Maluco aparecerá no mundo do Black Desert esperamos ver quais são os planos misteriosos em andamento no local experimental de Marni entre Kaplan e Calfion e conhecer Marni por meio da atualização oficial do servidor do mutuário junto com a nova variedade de eventos Grande Marni, o Melhor Marni então, basicamente, é um evento de Halloween e é isso aí, fechou? eu acho que não tem mais nada, assim, de interessante do Global Labs tem uma mudança nas guerras, né? mas toda semana está tendo mudanças na guerra eles estão trabalhando bastante nisso e é uma prioridade deles e é isso também aqui nó intermediário estágio 1 nó intermediário nível 1 nó de iniciante, né? então teve as mudanças aqui o sistema mudou quase nada a otimização só e modificações e mudanças nada de muito interessante agora a gente entra no Late Night que é a parte mais interessante do tópico, né? do Patch Notes conversa pela madrugada com a PA dia 8 de outubro equipamento Boss Pen feedback do jogador Classic War que aí tem o trailer da DK e da Valkyria assistam no canal aí que já tem já falei 20 vezes, né? então, se você não assistiu ainda, vá assistir fóruns e feedback melhoria da UI de Guerra e Cerco e Nó mudanças na Guerra de Cerco e novo roteiro de conteúdo então eles têm aí o Roadmap para a gente equipamento Boss Pen o feedback atual que o método de criar equipamento Boss Pen gratuito a partir do passo de crescimento é muito complicado a passagem de crescimento será alterada e reorganizada para que flua com mais naturalidade além disso, a arma da Chai Sol é um item que feito com intenções diferentes das outras armas da classe neste momento não haverá como usar este método para aprimorar as armas Pen Sol a PA pede desculpa e jogadores de Chai e prometeu que haverá algum tipo de compensação para as Chais então basicamente é isso eles vão facilitar para fazer o equipamento Boss Pen eu realmente achei que foi bem difícil demorado também e eles estão esgotando muito recurso do mercado fazendo esse tipo de atualização então não é muito bom tem que pegar algum outro recurso que tem em excesso para dar vazão nele e aí sim dar um fim porque tudo é estilhaço tudo é aquele fragmento de magia aquele verdinho cara é foda aí tem o feedback dos jogadores o que foi concluído melhoria no conteúdo do Oceano isso aqui vai acontecer após a melhoria das classes melhoria da habilidade de vida também vai ser depois da melhoria das classes retrabalho no altar de sangue na Fenda Brutal também depois que atualizar as classes armazenamento de itens tesouro no inventário da família atualmente está em desenvolvimento atualmente está sem data para chegar este med time arrive ETA número de dano atualmente sem ETA então isso aqui número de dano esquece eles falaram que não vão pôr e eles colocam só para dar uma gracinha para a gente mas o armazenamento do item tesouro da família isso aqui é fácil de fazer eles já deveriam ter feito feedback em revisão e melhoria da dungeon atualização do sistema de aliança melhoria no guild drilling não sei o que é isso o objetivo é aplicar isso durante a pré-temporada da guerra de Node melhoria na entrega imperial e restrições de canal da entrega imperial atualmente discutido o impacto da remoção da restrição do canal OTP aprimorado senha descartável isso aqui acho que deve ser alguma coisa de segurança feedback em andamento imagens de exemplo abaixo personalização do personagem melhorias de aparência Ranger, Mago tem novos estilos de cabelo e rosto legal, bacana nova melhoria da Wii de atendimento melhorias feitas na barraca do acampamento para que possa ser colocada em mais elevações melhorias de tinta para método RGB isso aqui é RGB será que é o que eu estou pensando mas será que é um LED na barraca barraca tunada aí tem os trajes realmente são bem bonitos esses trajes aqui tem o chapeuzinho tem o cabelo novo tem o Mago também com o cabelão novo e o traje novo aí tem alguma coisa melhor aqui para você pegar do calendário melhoria e talvez a tenda aqui que eles estão colocando para instalar em lugares mais fáceis parece que eles estão instalando no meio da estrada que geralmente não dá para instalar mas agora parece que dá e é isso tem o rework das classes aí tem um cronograma aqui dia 9 do 3 do 9 guerreiro e ranger já foi 10 do 9 striker já foi dia 24 do 9 arqueiro e feiticeira já foi hoje 8 do 10 domadora beleza lançou semana que vem Valkyrie e DK já tem o trailer no canal assiste aí se você não assistiu dia 22 do 10 mago bruxa musa e meiwa dia 22 do 10 e dia 29 kunoichi ninja mística lã e berserker beleza então no dia 29 do 10 está programado para terminar toda a melhoria das classes eu vou mostrar para vocês agora os trajes que eu achei que ficou bem bonito acho que é o traje de Halloween isso aqui parece não sei se é a caçadora ou se é uma nova está bem parecida as duas cara mas é bem bem bonito mesmo um traje bem bacana tem um traje masculino aqui se você tiver interesse em ver melhor dar uma pausada no vídeo mas parece o traje de Halloween e é isso fechou? aí tem a data de lançamento dos trajes aqui dia 13 do 10 esse traje aqui que eu acabei de mostrar para todas as classes dia 20 do 10 um traje novo da Corsaria dia 27 um da Valkyrie dia 3 do 11 um do Guerreiro beleza? não queria passar muito tempo do vídeo mas vamos lá o tempo o tempo atual para atualização do servidor ativo é de início de dezembro mas isso pode demorar mais dependendo do feedback então rapaziada data para lançamento das classes no servidor todas de uma vez eles não vão lançar uma por vez início de dezembro beleza? mas não contem com início de dezembro com certeza vai demorar mais porque o pessoal vai dar muito feedback eles são enrolados e é isso então talvez final do ano começo do ano que vem e é isso mas eu acho que até dezembro eles entregam alguma coisa mas só vai lançar todas as classes juntas eles não vão lançar metade depois lança outra metade vai ser tudo junto o pacote inteiro da melhoria das mudanças vai ser lançado de uma vez no servidor nosso beleza? novas classes não serão lançadas enquanto a rendicialização estiver em andamento o foco vai ser na melhoria das classes antigas o motivo da rendicialização foi para corresponder o desempenho entre as classes antigas e novas o equilíbrio pvp entre as outras coisas buff super armadura guarda frontal iframe a PA também está considerando os passivos especiais que as classes mais antigas não tem como a habilidade da corsair de nadar mais rápido corrigir bugs da classe também é o foco para o trabalho aí tem o trailer da decay da valquíria fórum de feedback tem lá muitas sugestões que eles receberam melhoria na interface do usuário da cigi da node aí está mais fácil para a gente visualizar aqui como é que funciona tem alguns pings novos para você utilizar na guerra da guilda beleza então para o pessoal que vai na guilda na guerra que vai ter alguns pings novos customizáveis para você utilizar para dar comandos mais claros para a sua guilda fica melhor também vai dar para visualizar melhor o mapa vai ter mudança na guerra de cerco que é as roupas diferentes aqui de cores diferentes para o pessoal e o novo roteiro de conteúdo uma nova programação de conteúdo está carregada após a inicialização das classes muitas coisas que ainda são o foco principal reinicialização guerra de node etc etc e tal então tem muita coisa para chegar no BDO rapaziada vídeo rápido é isso tamo junto muito obrigado não se esqueça de curtir compartilhar tamo junto valeu e fui 10 minutos certinho tchau 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 Tchau.